Oi meus amores, hoje eu vim pra um vídeo diferente que na verdade eu fiz, mas não fiz porque o último que eu fiz foi um hangout então eu não considero como um vídeo ao vivo, tá? Eu vou fazer uma maquiagem, eu já fiz um cabelo aqui, ó, estou com cachos e usei aquele aparelhinho que suga o cabelo que eu pronto, depois eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês mas eu ainda não sou muito... tem muita prática, sabe? sou um pouco lenta com essas coisas mas eu vou fazer esse vídeo mostrando uma maquiagem porque eu vou gravar um próximo vídeo agora eu falei, ai, vou fazer maqui e fala porque aí eu posso atualizar vocês na minha vida porque na verdade verdadeira eu tô na vacilação do vacilamento, sabe? que eu prometo mundos e fundos e no final o que que eu faço? Nada Mas o que que eu vou fazer? Eu tô com um espelho aqui, vou fazer uma maquiagem pra gravar um vídeo não faço ideia de que maquiagem eu vou fazer eu peguei aqui no meu celular, postei uma foto no Instagram pedindo pra que vocês me dessem sugestões de maquiagem mas eu na verdade acho que eu pedi muito em cima, sabe? porque eu acabei de postar e nem esperei que você... nem esperei ninguém falar nada e já tô aqui ligando a câmera e fazendo porque eu estou na ansiedade vou começar a fazer o vídeo pra não ficar tão longo já tô falando um minuto, eu vou prender aqui minha franja porque, né, preciso prender e aí eu tenho algumas bases aqui eu vou mostrar a base que eu mais tô usando no meu dia a dia, na minha vida que é essa aqui da Avon Ideal Flowers, é o nome dela ó, ela já tá por aqui um dedo de base só ó, eu uso ela todo santo dia todo santo dia mesmo e eu amo essa base de paixão a minha já tá muito no final e ela já tá quase sem uma validade falta menos de um mês então, dica pra vocês usarem o que vocês têm, tá? porque isso é muito importante é... pra vocês não me perguntarem o esmalte que eu tô usando que é esse lindo, maravilhoso aqui é esse aqui da Be Emotion que é da Polishop ele é lindo, lindo, lindo tem um reflexo maravilhoso vocês vão ficar babando aí no decorrer do vídeo mas é esse esmaltinho aqui e tem post dele no blog então, provavelmente, vocês também já vão ter visto uma resenha dele e eu ponho aqui embaixo no box de informação vamos parar de falar e vamos fazer, ó vou começar primeiro fazendo meu primer que é um primer ó a vergonha porque já tá super velho e eu amo esse primer com todas as minhas forças é um dos meus primers preferidos do mundo ó ai meu Deus a pessoa já tá botando na mão aqui assim, ó porque já tá muito no final de tanto que eu uso, ó primer pra vida entendeu? primer pra vida toda já tá muito no final daqui a pouco ele vai entrar no meu vídeo de produtos acabados ó aí eu vou espalhar aqui no rosto hum é... vamos ver o que que eu posso conversar com vocês primeiro do meu sumiço, né, gente eu tô muito sumida do blog eu tô muito sumida do YouTube é... eu recebi e-mails falando disso vocês sempre me cobram as coisas e eu realmente estou muito sumida e esse sumiço tem uma explicação na verdade não tem explicação não, gente me cobre mesmo mas é trabalho, gente eu tô trabalhando tanto, tanto, tanto vocês sabem que eu não trabalho só com blog então geralmente então eu viajo muito, sabe então é difícil conseguir manter tudo no lugar, sabe manter minha vida toda regrada posto no blog é... namorar... namorando em dia mãe, filho brincadeira, filho eu não tenho é... cachorro é difícil conseguir manter tudo e eu juro que eu tento no máximo é... dar conta mas às vezes não dá conta o pincel que eu vou usar é o melhor de todos os tempos que é o... Costal Scents e é esse aqui que tem uma borta arredondada que é o melhor pincel de base que eu já olhei na minha vida e eu estou olhando aqui pro lado porque eu tô me maquiando pelo visor da câmera e isso dá super certo só que não, né tô passando a base essa base ela é um pouquinho mais escura que o meu tom de pele porque eu tô muito branca eu tenho muito tempo que eu não vou pra praia então qualquer base que eu passe fica mais escura mas essa aqui é na cor beige rosado que eu acho que é uma das cores mais claras dessa base então fica a dica se você é branquela é igual a mim cuidado é... tô passando aqui a base tchum o que mais que eu posso falar? ah, gente, já falei disso ai, vou falar do encontro da Simone, gente eu vou falar muito do EBSA que eu participei poxa, foi muito bacana muito bacana participar desse encontrinho aqui no Rio de Janeiro quem não sabe foi um encontro de blogueiras aqui do Rio de Janeiro então várias blogueiras participaram foi muito bacana é... eu tive um feedback muito bacana de vocês fiquem muito felizes com os comentários e tudo ó, vou usar esse... esse corretivo aqui amarelo da Mua que eu comprei com a Paulinha que eu já dei uma pequena quebrada e ele é bem amarelão, mas eu gosto, ó vou passar aqui e eu gostei muito, gente eu gostei muito de participar o feedback que eu recebi das meninas foi ótimo, sabe tava muito cheio acho que tinha 1.300 pessoas e tava muito falatório muita gente não conseguiu escutar muito bem o que a gente tava falando, né nas palestras mas o feedback que eu recebi de vocês foi muito positivo eu fiquei muito, muito feliz de participar sabe, agradeço muito a Simone porque eu sei como que ela se esforçou, sabe pra fazer um melhor evento que ela pôde e realmente eu acho que deu certo ela sempre faz muito com coração, sabe e eu acredito que isso que importe na vida porque o resto é o resto, né mas foi muito legal amei, amei participar e amei tanto que agora eu fico convidada pra participar de outro encontro na verdade é um encontrinho aqui no Rio de Janeiro e a gente vai conseguir tirar foto com as meninas tá perto vão ter vários sorteios legais eu vou estar com meninas muito especiais lá eu vou estar fazendo um vídeo explicando se eu não tiver feito antes desse eu coloco aí em algum lugar da tela pra que vocês possam clicar tô atualizando aqui pra ver faz uma maquiagem mais para o dia a dia que você trabalha, faculdade nada muito pesado que tenha um certo charme ó, quem me mandou essa opção foi a Alana acho que eu vou seguir a opção dela deixa eu ver aqui cara, meu celular tá bombando gente, logo no vídeo é, tá deixa eu parar de falar, gente que eu falo muito que eu sou uma pessoa, né hiperativa, vocês estão percebendo já passei base já passei corretivo já passei primer vou passar um pó o pó que eu vou passar vai ser esse aqui da Jasmine um pozinho, gente esse pozinho aqui é muito baratinho, ó ele tem duas cores aqui é mais escuro e aqui é mais claro podem ver que é mais claro já está, né nos últimos dias e como é que eu faço um segredinho bem básico a parte mais escura eu passo nas partes do meu rosto já que podem ficar mais escuras tipo aqui embaixo aqui embaixo pra ser a base aqui na lateral do nariz principalmente aqui na testa ó assim aqui na lateral da testa na verdade eu só usava o claro mas aí pra não deixar de usar o escuro, né eu faço eu tô fazendo essa técnicazinha mas é só nessa é só nesse pó eu não uso isso pro dia a dia pra minha vida não só porque esse aqui tem duas opções aí o mais claro eu pego e passo topo do nariz passo baixo da olheira ó baixo da olheira passo aqui embaixo do outro olho pronto ó já deu uma, né um barangadão, ó já ficou bem bonitinho aí eu pego também passo aqui no meio da testa pra dar uma iluminada nesse rosto acho que foi, ó pó, ok sobrancelha outro caso de vida ou morte eu fiz a minha hoje então por isso que eu estava bem vermelha aqui na frente também por causa da minha dermatite que está atacada porque ontem eu dormi de maquiagem tão cansada de dormir de tudo maquiagem, roupa, tudo eu vou pentear minha sobrancelha deixa eu ver tem que pentear aqui debaixo porque aqui de cima eu não consigo ó hum, melhorzinho, né gente e o que eu uso na minha sobrancelha é esse negocinho aqui da contém um grama dozinho bem bonitinho que o meu é uma embalagem velha porque eu comprei há muito tempo vou usar o espelho aqui de baixo porque de cima eu não consigo é... tá gente, deixa eu falar mais o que mais eu tenho pra falar pra vocês ai gente, eu tô sumida mas me cobrem, cara quando vocês me cobram de verdade parece que me dá um ânimozinho maior sabe, pra gravar vídeos pra tá aparecendo aqui com vocês e tal porque tá brabo ó, eu acho que foi, gente eu sou muito prática eu gosto de fazer as coisas muito rápido eu não gosto de ficar é... ter essas palhaçadas não é... queria um negocinho pra pentear minha sobrancelha que eu amo isso aqui que depois eu sou de um jeitinho eu não tenho aquele negócio de sobrancelha pronto, pele feita sobrancelha corrigida de leve porque a opção de maquiagem que a Lana pediu era uma opção de maquiagem pro trabalho e tal leve é... como eu não pensei em nada dessa maquiagem nada mesmo porque é uma que fala meio que pra conseguir conversar com vocês que eu tô vendo que eu não consigo conversar maquiando eu vou fazer uma maquiagem básica que eu uso praticamente todos os hangouts que eu faço pelo canal da Embeleze então toda quinta-feira maior parte da quinta-feira eu estou com essa maquiagem todo mundo fala nossa, Carol que maquiagem linda linda? não super fácil, gente eu vou usar essa palheta naked aqui ó essa palheta vou mostrar as cores que eu vou usar que são ó, essa aqui é minha cor preferida pra... ó, já tá super gasta pra cantinho interno mas eu vou usar é... essa corzinha aqui essa corzinha aqui e essa corzinha aqui tá? é... na verdade eu vou começar fazendo o côncavo com essa cadê? vou começar fazendo o côncavo com essa aí depois eu passo com essa aqui eu passo no meio da pálpebra e essa aqui eu vou nos cantinhos gente, super fácil é... vou pegar um pincel gordo pincel assim de sombra normal que ele vai fazer tudo aí eu venho na cor mais escura e vou passando e vou conversando com vocês agora eu vou conversando mesmo vou dar um zoomzinho aqui no olho pra que fique mais fácil vou botar meu espelho aqui né? pra ajudar vamos conversar gente ai, é difícil assim sabe? ter uma conversa sem ter uma conversa sabe? ó, e outra coisa não botei primer, tá? tô sem primer nenhum no rosto não botei primer nenhum nenhum, nenhum tô como Deus fez a minha pálpebra porque é uma maquiagem bem rapidinha mesmo bem rápida e bem fácil então, gente é... outro vou contar vou falar com vocês outra coisa esses dias agora aconteceu a Fibel uma feira aqui do Rio de Janeiro e eu tava participando né? porque vocês já sabem eu já falei milhões e milhões de vezes que eu trabalho na Embeleze e tal e lá foi muito bacana gente nós fizemos várias atividades várias coisas legais lá cantamos música nova que é novidade que é uma música da Novex vi várias meninas que eu... já conhecia há muito tempo muito é... que mais? ai, tiramos muita foto vimos muita novidade ai, foi muito legal gente eu amei amei, amei mesmo aquela feira foi muito bacana muito bacana deixa eu ver aqui ó, tá vendo? eu só dou uma esfumadinha assim que é muito gente, é muito básico é muito básico mesmo isso aqui eu faço as quintas-feiras gente, eu faço isso aqui em 5 minutos de verdade 5 minutos ai, o que eu vou fazer? eu vou pegar aquela outra cor que é essa aqui toast sei lá ó essa eu passo assim no meio do pincel, tá gente? aqui não tem negócio de ah, eu vou trocar de pincel não pinta, troca nada vai assim mesmo no meio ó gente, é muito básico ai, eu vou no meio eu ponho aqui no outro no meio também e vou espalhando vai ficando a breguestude bonita, sabe gente? breguestude ah, falando de breguestude vou falar isso vou conversar disso que isso é legal isso é muito legal é... ai, o que eu faço? rapidinho só antes de falar da breguestude ai eu pego um pouquinho dessa sombra aqui da mais escura que eu ainda não usei essa aqui e vou botar só no cantinho do olho pra dar uma escurecida de leve de leve mesmo então, gente vamos falar da breguestude porque a breguestude gente, faz parte da minha vida e eu não sei se eu compartilhei com vocês da maneira que eu deveria compartilhar algumas pessoas já sabem disso eu tenho uma mania muito estranha muito estranha que é... eu invento algumas palavras sabe? eu tenho um vocabulário próprio então eu falo várias palavras que eu invento e as pessoas não entendem né? tudo começou com a breguestude algumas palavras eu já falava com o meu namorado então a gente tinha uma... a gente tem uma linguagem muito da estranha também e algumas delas eu já falava com o meu namorado e tal e eu não sei, gente eu não sei de onde surgem essas coisas eu não sei ó a maquiagem já está pronta, gente eu não passo rim, não passo nada mentira, passo sim é... e aí esse negócio surgiu assim de uma forma muito estranha estávamos conversando e aí surgiu uma breguestude eu não sei de onde eu tirei essa palavra breguestude mas essa palavra faz parte da minha vida ó peguei uma paleta da NYX peguei essas duas sombras aqui uma branca e uma beige e vou passar aqui embaixo só pra dar uma iluminada de leve de leve, gente de leve, ó e aí, gente voltando a palavra da breguestude tá sombra douradinha que tem aqui no meio pra iluminar aqui aí, o que que acontece é... eu... ó fica bem básico eu adoro eu acabei acabou surgindo esse negócio de breguestude ah, não sei o que lá breguestude cara, tudo é breguestude só que as pessoas não entendem o que significa a palavra breguestude breguestude não necessariamente significa que você é uma pessoa brega ou que você está sendo brega breguestude é um estado de espírito sabe então quando é dependendo da palavra se for uma coisa boa ou ruim eu falo hum... isso tá breguestude, hein hum... você é breguestude então eu adotei breguestude pra minha vida, sabe tudo na minha vida é breguestude e algumas pessoas já sabem desse breguestude e cara isso pega de tal maneira tudo pra mim é breguestude aí eu posso inventar outros aí eu... esse tud na verdade é um sufixo sabe prefixo vem antes da palavra sufixo vem depois então eu vou adotando o tud em tudo aí pode ser breguestude pode ser velicitude pode ser é... que mais rapidicitude pode ser é... feicitude bonicitude essas coisas assim então lindicitude eu vou adotando essa coisa e isso faz parte da minha vida só que o problema todo é quando você fala isso quando uma pessoa que não sabe o que é breguestude e ela fica te olhando achando que você tá chamando ela de brega gente não tô te chamando de brega juro por Deus não é uma coisa brega pode ser no sentido de brega tá não descarta essa hipótese mas não é necessariamente uma coisa brega entendeu é uma coisa da vida breguestude é vida gente ó passando esse rímel na verdade esse rímel aqui eu só comprei porque a Glaucia assim ó ele ficava falando dele a melhor rima do mundo nananã aí eu vi que ia entrar em promoção tava comprando com a minha amiga Jana da loja Janinha beijo Jana mó tempão quando falo com ela na verdade falei com ela hoje mas não respondi muito bem é e aí eu comprei um estoque dele mó muito comprei tipo uns 6 dele achando que fosse bom e Glaucia se você me enganou porque eu não sei se isso é tão bom quanto eu achei que fosse porque né prefiro esse aqui da Dylos muito mais aí eu passo os dois pra ver se dá um esse da Dylos aqui dá meio que uma encorpada o outro também tá semi novinho ó já dá uma carinha melhor né tô bem com o negócio aqui vocês nem me avisaram né uma remela foi? foi então ó gente eu sou apaixonada por rímel meu Deus do céu mas se eu passar muito eu empeloto todos os meus cílios todinhos não sou muito boa em passar rímel eu acho ó pô mas já dá um outro ar né ó a pessoa já fica com cílios ó gostei vou passar do outro lado e o que mais que eu posso falar pra vocês gente ah um assunto bom um assunto bom é no vídeo que eu gravei com a Carol minha amiga linda maravilhosa poderosa siliconada Carol do blog Papo Glamour é nós ficamos 30 minutos falando sobre network né e nós falamos muito de network ficamos falando nananana e gente o negócio rendeu o assunto porque vocês ficaram me perguntando muito muitas meninas entraram em contato comigo pelo canal dela porque o canal dela é 500 vezes maior do que o meu né falando carol falar mais sobre network carol falar mais sobre adwords carol falar mais sobre analíticas carol o que que é isso aí eu fiz uma sériezinha aqui pro canal pra conseguir explicar tudo isso aí entra naquela parte de projetos mais ou menos elaborados sabe o que eu falei e aí eu já tô fazendo gente eu já tô gravando os vídeos falando o primeiro que eu gravei foi nome de blog como que botaram nome no blog como você pensar e tal as melhores estratégias pra nomes relacionado a isso e aí depois eu vou falar de plataformas eu quero fazer um beabá bem beabá mesmo e o bom é que eu já tô estudando eu tô estudando junto né porque eu não quero falar nenhuma besteira pra vocês então tudo que eu tô estudando tudo que eu tô falando eu tô tendo uma base teórica em alguma coisa pra conseguir dar pra vocês um feedback bem legal e bem corretinho sabe eu não quero que vocês aprendam coisas erradas vindo de mim né então eu tenho que tá ligada isso é bem legal e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre blogueiras versus blogueiras versus empresa que isso é bem bacana que são perguntas bem frequentes relacionando a mídia kit a parceria press kits essas coisas que eu posso ajudar vocês mas vai ser bem legal e eu acredito postar essa semana eu tô com vários vídeos gente eu tenho tantos vídeos gravados que eu perco a noção de quantos vídeos eu tenho porque eu tenho muito 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 mesmo muito 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 muitos vídeos ó já fiquei com dois olhos com muito muita máscara de cílios eu na verdade verdadeira queria botar um rímel um rímel não Carolina um cílio postiço mas eu acho que eu não vou botar tô pensando ainda tá vou dar só uma esfumada aqui porque eu dou uma sujada né já disse que eu não sei passar rímel né aí a pessoa se suja e eu não vou passar delineador gente não não show delineador vou passar mais uma camadinha de rímel só pra tirar de juntar isso aqui porque eu juntei todos os rímel sempre que eu vou arrumar eu acabo juntando tudo de novo pronto ó tcharam foi gente ó fiz a maquiagem muito muito rápido eu tô falando 20 minutos porque eu sou tagarela mas eu fiz muito rápido na maquiagem ficou super tranquila né tá agora vamos continuar com a preparação da pele vou começar a fazer o meu contorno do nariz eu uso o mesmo pó pra sempre que é esse aqui que tá muito velho que é um da Maybelline tem resenha lá no blog se vocês quiserem ver eu começo fazendo aqui o contorninho do meu nariz que é enorme e vai dar maior diferença pra vocês aí no vídeo muita diferença mesmo muito mesmo mesmo vou falar de novo porque dá muita diferença é estou fazendo aqui ai gente tô muito 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 animada muito animada mesmo pra encontrinho meu Deus do céu que animação que animação que eu tô vou entrar de meninas conhecer outras meninas tem outras meninas aqui do Rio que eu não conheço pessoalmente né vai ser muito legal vai ser muito bacana abraçar vocês eu já tô recebendo um feedback muito legal as meninas ficam falando ai cara eu vou me manda uma foto ai suas lindas tem a Dud que é linda ai tô ansiosíssima pra conhecer vocês abraço a vocês elas vão com os pais obrigada viu pais que levam as filhas pro nosso encontrinho porque não existe coisa mais gostosa do que a gente tá perto delas e eu sei quanto isso é importante eu sei que quanto isso pro pai também é trabalhoso né então eu sou super grata a todas as meninas que me acompanham e os pais ajudam a conseguir me ver é muito legal é vou fazer um contorno rápido da minha face e eu vou usar esse pó aqui da Vult é um Duo Soleil ó a gente tá super gasto que eu uso ele bastante com pincelzinho da Avon normal aí eu faço eu faço tipo no dia a dia eu faço um semi contorno assim mas o nariz sempre tá contornado gente ah você tá contornando tá fazendo vídeo não contornando pra vida contorno pra vida aí ó passo assim rápido passo meio blush meio contorno porque como eu disse esse vídeo aqui essa maquiagem aqui eu uso no Hangout da Embeleze então eu tenho que tá com a carinha bonitinha né gente ninguém merece tá feio no Hangout também lembram que eu faço isso aqui 6 horas da manhã até o Hangout que é 5 horas já tá né aí o que que eu passo eu passo eu posso ver se eu passo esse blush que é um mousse da Maybelline que é esse aqui que a gente tá gasto graças a Deus porque eu adoro gastar meus produtos e passo esse iluminador aqui que é da Bourjois que tem uns quadradinhos assim brancos que esse aqui gente na verdade verdadeira ele não é o melhor iluminador da vida não tá aí eu passo assim vou passando ele não é o melhor da vida nem aqui nem na China mas eu acho que no nariz ele dá um efeito bacana assim no vídeo aí as vezes quando eu quero tá mais um barangandãzinho assim e tal eu passo esse aqui da Boticário que é uma edição limitada que vocês não vão encontrar mais mas ele é bem bonita eu passo aqui também adoro tô amando o iluminador gente não era muito fã não mas agora tudo eu põe o iluminador tá tá com o iluminador na minha cara né então de pele gente é isso que eu faço isso os batons que eu uso eu vou revezando tá vou revezando tipo mesmo cada hora eu vou com o diferente eu já fiz um hangout com esse batom aqui que é da luz pro a cor dele a sapatilha mas eu já falei pra vocês fiz um hangout com esse aqui também da VON que é a cor cor attraction também já tá tipo super no final eu não sei se ele vende ainda mais infelizmente já fiz com esse aqui que é o 800 quebrei o batom gente quebrei o batom ah não quebrei não ó esse aqui da como é que é o nome Maybelline um vermelho já fiz com um nudezinho esse aqui o C-Sony da Dylos e eu não sei o que eu uso gente é como a menina me pediu uma maquiagem e tal pra dia a dia eu vou fazer né que ela pediu pra trabalho e tal acho que eu vou passar só um gloss nessa maquiagem acho que eu vou passar esse gloss aqui ah acho que eu já usei esse gloss em vídeo queria passar um gloss ah já sei gente vou passar um gloss olha o gloss que eu vou passar olha isso vou mostrar esse vocês vão gostar porque esse aqui é nostálgico de cor calma aí que eu vou dar uma mexidinha nele calma aí olha o gloss que eu vou passar gente olha dei uma olhada nisso Avon gente Avon brilhinhos quem na adolescência me conta nem na adolescência dos anos 90 não usou não tinha esse gloss gente tinha o gloss de melancia e eu comprei nunca mais usei ó vai ser ele que eu vou passar ele que eu vou passar bem com boca de coxinha né eu falo que gloss me deixa com boca de coxinha de galinha comita passando pronto gente pronto vou soltar esse cabelo porque esse cabelo aqui ninguém merece esse cabelo né ó vou soltar ó pra vida prontíssima pra trabalhar pra ir pra faculdade mas tá gente tem que ser uma faculdade um trabalho né um pouco mais liberal porque né minha cara aqui não tá muito assim né trabalho lugar sério não brincadeira mas essa é a maquiagem que eu uso nos meus hangouts e eu quis trazer pra vocês é super facinho de fazer super mesmo vocês viram que eu fui super rápida e não tem muita coisa não usei 3 sombras 4 com a do cantinho interno e é super rápida de fazer e boquinha de gloss ó vou até dar um zoom pra vocês verem gloss olha que lindo então foi esse o vídeo então foi esse o vídeo meninas eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse maqui falei um monte de coisa um monte de besteira mas vou deixar esse vídeo sem edição quero que vocês fiquem próximas de mim e eu queria explicar um pouquinho do meu sumiço porque eu sempre sumo e volto sumo e volto sumo e volto então me cobrem porque isso me ajuda e me motiva muito tá conto com a presença de vocês todas lá no nosso encontro no Norte Shop que vai ser no dia 27 agora de junho então eu conto muito com a presença de vocês lá vai ser bem legal vai estar recheado de meninas muito especiais e mas de qualquer forma eu vou contar em outro vídeo pra vocês mas eu vou adiantando né porque é muito legal então é isso um beijo enorme no coração de todas vocês não esqueçam de se inscrever aqui no meu não não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e é claro compartilhar esse vídeo com as amigas porque vai me ajudar muito na divulgação um beijo e até os próximos tchau 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 Tchau